O que está sendo proposto, aposentadoria da camisa 10 mais famosa do mundo. Então, essas coisas precisam ser analisadas e com o projeto, a altura da grandeza que nós temos também. Nós não estamos querendo tirar uma camisa do guarda-roupa para guardar. Não, nós temos que sim saber que vamos aposentar a camisa 10 que era usada pelo Pernambuco. Então, para isso, precisa ter um projeto. Precisa o torcedor entender essas coisas. Porque para suspender a camisa é fácil. No campo, pedir ao presidente Rueira, na questão dos 40 dias atrás, que ela é aí pedida, que ele suspendesse a camisa nenhuma coisa. Suspender e tirar ela do jogo. Agora, fazer um projeto para encerrar, a participação da camisa 10 durante 18 anos. Isso é uma coisa grandiosa que tem que estudar e tem que ser feito por causa. Agora é favor? Totalmente, totalmente. Você é favoritão da aposentadoria da camisa 10? Sim, não tenho dúvida. E, às vezes, a questão toda da camisa 10, a gente fala assim, tem alguém que possa jogar a altura da camisa 10. Então, pensa, alguém que vai ter essa responsabilidade de ter a cobrança da camisa 10. Então, é melhor evitar isso. Essa questão toda de alguém que está dando bem ou mal. Muitas vezes eu fiquei com raiva de ver alguém vestindo a camisa 10 do Santos. Fiquei com raiva. Outras vezes eu vi jogadores que estavam honrando a camisa 10 aqui no jogo, com tanto amor, com tanto maestria. Então, por isso que eu acho que essa questão tem que ser muito bem estudada e feito um projeto que esteja à altura do Rio Pelé, nessa aposentadoria definitiva dentro da camisa do Pelé. Tchau.